Hummm Encontrei minha ex Curtindo com o outro na mesa de um bar Ela me deu um sorriso com jeitinho safado pra me provocar Eu fiquei muito triste, quase parou o meu coração Ela me deu um tchauzinho e com um cara entrou no carrão Ela me deu um tchauzinho e com um cara entrou no carrão Eita porra, eu já pilotei aquele avião Enquanto ela tá arrojando, tô aqui sofrendo com o copo na mão Eita porra, eu sei o jeitinho que ela gosta Enquanto ela vira os olhinhos, tô aqui sozinho sem nenhuma resposta Eita porra, eu já pilotei aquele avião Enquanto ela tá arrojando, tô aqui sofrendo com o copo na mão Eita porra, eu sei o jeitinho que ela gosta Enquanto ela vira os olhinhos, tô aqui sozinho sem nenhuma resposta Enquanto ela vira os olhinhos, tô aqui sofrendo com o outro na mesa de um bar Encontrei milhas curtindo com o outro na mesa de um bar Ela me deu um sorriso com um jeitinho safado pra me provocar Eu fiquei muito triste, quase parou o meu coração Ela me deu um tchauzinho e com um cara entrou no carrão Ela me deu um tchauzinho e com um cara entrou no carrão Eita porra, eu já pilotei aquele avião Enquanto ela tá arrojando, tô aqui sofrendo com o copo na mão Eita porra, eu sei o jeitinho que ela gosta Enquanto ela vira os olhinhos, tô aqui sozinho sem nenhuma resposta Eita porra, eu já pilotei aquele avião Enquanto ela tá arrojando, tô aqui sofrendo com o copo na mão Eita porra, eu sei o jeitinho que ela gosta Enquanto ela vira os olhinhos, tô aqui sozinho sem nenhuma resposta Enquanto ela vira os olhinhos, tô aqui sofrendo com o copo na mão Enquanto ela vira os olhinhos, tô aqui sofrendo com o copo na mão Enquanto ela vira os olhinhos, tô aqui sofrendo com o copo na mão Enquanto ela vira os olhinhos, tô aqui sofrendo com o copo na mão Enquanto ela vira os olhinhos, tô aqui sofrendo com o copo na mão Enquanto ela vira os olhinhos, tô aqui sofrendo com o copo na mão Enquanto ela vira os olhinhos, tô aqui sofrendo com o copo na mão